Sr. Meijer, nós está um viagem mais à AVE na PIB, eu sei que não há outro grupo de trajadona a apresentar cerca de você. Quem você tem que fazer a AVE? A AVE nós temos um grupo de trajadona de ACU, o Adrenta Huelga, por motivo que não se vence mais de três anos, acaba a partir de não estar sentando na mesa de uma boa suera. Agora que nós chegamos para a parte financeira e gerência, visto que nós não temos mandato para fazer a parte financeira, com a postura de ACU. A outra parte é uma problemática com a postura, que é uma coisa bem desbordada com o ano passado bem corte, e eu tenho que pensar que o presidente deve ter, naquele momento, a nossa palavra com ele, com o Mirando, que se eu transcorri tanto, se eu não estou com o nosso corpo, chegar em algo, e para a nossa polícia seguir em frente, para não perjudicar a ACU. Essa maneira é de ter um feliz memória, agora que eu não tenho mais, e postura que tem o nosso próprio presidente, dia 27, que não tem presença de gerença de ACU, então a nossa palavra com o nosso presidente da mesa, para nós passarmos de três anos aqui com um monto único, de um bom nome. Eu tenho que pensar, agora eu vou explicar, agora eu vou explicar o meu papel, o local com o nosso manda, e esse ponto para nós estarmos com o nosso aviso de nós, quando eu não estou com a hora, e se me asko é que eu não estou sentindo na mesa agora, mas, lamentávelmente, eu vou virar intransigente, e ayer, nosso pai na mesa trobe, eu não estou com o nosso presidente da dona, eu não estou bem a ver nada. Para três anos aqui, eu estou com o meu aviso de que eu estou sentindo na mesa, e eu não estou com o contrário para o meu pai, quando eu estou com o meu aviso de zero, eu não estou com o meu aviso de informe da dona, e, talvez, o trabalho tenha consequência. A diretora me chamou, soube-te. A ver, me entoram informar da dona, eu decidi que na mesa de renda da velga, até no momento que nós saímos de um passe aqui. O que eu digo, é positivo de parte do medidor e do governo da lei, eu sou a terra de velga, e a regula, eu vou aproveitar dois horas, o partido não me perguntou o que nós saímos de um passe aqui, mas o que sim, eu sei, com a única condição que a dona da terra, para nós nos senta, por motivo que a regressão, nós não está inocentável, ter a dona da queda de velga, até no momento que nós saímos de um passe. Agora, nós estamos, por acordo com o Banco Central, com o Banco Central, com o Banco de Curatela, então, o que a salida é essa questão? Não, bom, a minha mesa é curar a televisão, com o Banco de Curatela, com o Banco de Curatela, com a situação financeira, com o time de manejo, e com a eleição, com o investimento novo, então, não é isso também, com o que é isso solvável. Também, com a história, como agora, que, com o Banco de Curatela, com o Banco de Curatela, com o contrato coletivo, com o processo inocentável, e, com o banco de curatela, com o banco de curatela, tem o assunto de management, e é o estudo. Nós estamos pedindo, mais ou menos, quantos tradutos, quando o trabalho é bom, então, se tem que ficar, se não conseguir que a acção, não é o que a queda de acção, por lá, pronto? Isso está correto, a medida que nós estamos, a total de 140 tradutos, de qual, nós estamos, mais ou menos, 100 anos de membro. e, com o banco de curatela,